O PTB pretende declarar oficialmente apoio à reeleição da presidente Dilma fazendo parte da aliança formal que vai tentar reelegê-la? Temos sim, temos esse compromisso com a presidente, vamos formalizar numa convenção em junho, na época das convenções nacionais dos partidos, e o PTB vai formalizar o apoio à presidente Dilma. E dará o tempo de TV à coligação da presidente? O apoio é incondicional, nós não estamos condicionando esse apoio a cargo, a ministério, a nada. E se em junho, no momento em que os partidos devem, por lei, fazer suas convenções e declarar o apoio, a presidente Dilma estiver enfrentando dificuldades nas pesquisas, não for uma candidata competitiva como hoje ainda é, segundo os levantamentos de opinião pública? Isso, no caso específico meu e do partido, isso não é, pelo contrário, qualquer problema que tiver, nós estamos prontos para reagir e ajudar a levantar, ajudar a realmente contornar o que aparecer. A questão do partido não é porque está forte, porque está fraco, essa não é a questão, essa é a questão decidida, inclusive, independente de ministério, é um ano político, chega no final de um governo desse, de um momento desse, é como se fosse na Fórmula 1, você chega com a pista toda cheia de óleo, pouca gasolina, piloto cansado, carro quebrado, entendeu, torcida já ali, já agoniada, então é realmente um momento final, quer dizer, porque a eleição não é o início de um processo, ele é o fim de um mandato, de um processo de quatro anos.